Isso aqui é foda, tá ligado? O cara... Que isso? Que... Essa é menor? Vou lançar uma granadinha então. Só uma, só uma, droga. Senão fica muito apelão. Mas isso vai ser difícil, mano. Porque eu já vi que o hack do cara já... Tá porra, viado. Que que foi isso, rapaz? E eu que estou de hack. Cê é louco, mano. Nossa senhora! Que bala é essa de... Rapaziada, invadir uma live de um hack aqui, mano. Na moral, o hack do cara, rapaziada, cê tá ligado? É muito roubado, é muito apelão, tá ligado? Não, cê não tem nada a ver, não. O mod aqui, a mira puxa 100%. Eita, eu falei, mano. O hack do cara é muito apelão, viado. Eita, eu falei, mano. O hack do cara é muito apelão, viado. E aí, FZN FPS, suave meu pitch. Suave. O FZN da live. Tô querendo gravar um x1. Opa, parceiro, só bora. Eita, ele aceitou, mano. Só bora. A W canta, hein, pera. Só... Eita, me zerou a WM dele, rapaziada. Se eu ganhar, tu tem que parar de usar hack, hein. Eita, carai. Caramba, o hack dele é pra ganhar toda a party. Ixi, morreu de hack. Que burro, dá zero pra ele. Rapaziada, bora pro x1, mano. Ó, deixa o lag geral no vídeo aí, mano. Só bora, rapaziada. Dois mil anos depois. Rapaziada, eu falei pra ele, mano, que ele pode usar qualquer hack que ele tem, tá ligado? Até o quinto round, mano. Então, provavelmente, mano, eu vou apanhar até o quinto round, rapaziada. Rapaziada, eu vou colocar no gel, tá ligado? Tipo assim, mano, não sei onde ele tá, mano. Ai, tá aqui já. Carai, já tomei capa, viado. Eu nem vi ele, mano. Rapaziada, na moral hack desse cara aqui, mano. Que isso? Como é que é, rapaz? Como é que é, rapaz? Rapaziada, eu já vi que vai ser difícil, mano. Porque se é louco, o hack do cara é muito roubado, viado. O bom é que ele pode usar tanto que ele pode usar aqui, tá ligado? Mas ele não bota nada pra mim, viado. Isso que é foda, tá ligado? Cara... Que isso? Que p*** é essa menor? Tô dando só uma granadinha então. Só uma, só uma, droga. Senão fica muito apelão. Rapaziada, só bora, mano. Agora vai dar bom, viado. Vou dar aquela maçã. Caramba, cadê o cara, viado? Mano, vocês já vão morrendo até o quinto round, rapaziada. Até o quinto round, ó. Não dá, viado. Cadê o cara que eu nem vi, tá ligado? Verdinha a chance de matar ele, cara. Isso é muito ruim. Caraca, que p*** é essa? Que susto, velho, mano. Rapaziada, agora é a hora de virar, mano. Bom, mas rapaziada, é agora que vai começar o show, rapaziada. Agora só pode usar hack de HS, tá ligado, mano? O bom é que agora não vai poder ter outras coisas, tá ligado? Nem assim vai ser difícil, mano. Porque eu já vi que o hack é do cara, velho. Tá, porra, viado. Que que foi isso, rapaziada? E eu que tô de hack, fi. Cê é louco, mano. Nossa senhora, que bala é essa, pizete? Ai, tá rushando, viado. Isso que é ruim. Porque eu não consigo ver ele, tá ligado? E ele me vê, mano. É muito difícil, rapaziada. CX7 salvou, duvidas. Nossa, meu CX7 salvou bem na hora, viado. Ele veio de boca, meu. Oxê. Oxê, velho. Caramba, que isso? Morri. Ah, ele tá vindo muito na fome de kill, rapaziada. Ah, eu nem vou atacar, eu tomo cá, pô. Confia, rapaziada. Confia que vou virar isso aqui por vocês, mano. Não, não. Caramba, que fato. O G1 tá muito bom, tronete. Ele é muito bom, velho. Caramba, mano. Eu tomo o carro atrás do gelo, viado. Mano, na moral, rapaziada. Nossa, confia, mano. Cê é louco, amassei rapaziada Nossa véi, o cara é muito da puta Preciso de dar aquela recuada, tá ligado? Olha isso véi Mano, foda rapaziada aqui Complicado, é que ele sabe onde eu tô, tá ligado mano? Ah, caramba, que foi isso mano? Quase que dá merda mano Se tu erra bala rapaziada, tu tá morto, tá ligado? Então mano, tu não pode errar bala no cara, mano Se eu errar bala eu morri, tá ligado? Isso que é foda, tu tem que ter a sense mano Pra eu jogar contra a hack, tá ligado? Ah, eu não sei se é isso Rapaziada, último round mano Último round rapaziada, quem confia em mim mano Vai deixar like nesse vídeo Vai comentar batata Vou dançar Ah, eu vou dançar nada Tá vindo muito na fome Só falta ele começar a voar aqui, viado Confia rapaziada, que vai dar bom Mano, ele não tá ruxando velho, ele não tá ruxando cara Ele percebeu, viu? Ele não tá ruxando não rapaziada Eu falo que ele sabe onde eu tô, então não adianta nada ruxar nele Tá ligado mano Vou tentar fazer a maior jogada que eu já fiz Nossa, deu certo rapaziada Vocês sabem o que eu fiz mano? Eu abri a bolha, tá ligado? Eu corri, depois eu voltei pra bolha Ele botou a cara e tomou o famoso Cara, que jogada foi essa rapaziada? Na moral, essa jogada aqui mereceu o like mano Ah Me enganou, Tropinho Me enganou, véi Me enganou Fica na live dele rapaziada, mano Que jogada foi aquela rapaziada Porra, Tropa, jogou demais Ele vai tomar Valeu, mano Na moral Foi um do x1 contra hack mais difícil, tá ligado, mano Caraca, Tropa FZN bagaçou, pai Rapaz, porra, eu amassei muito, mano Ai, FZN é pelão Viado Quase que eu ganho, viado Só que o cara é brabo, mano Porra, o cara é brabo, viado Tamo junto, mano Rapaziadinho, não esquece do likezão, que me ajuda demais Rapaziada, ó Comenta algumas ideias de vídeo aqui pra mim, tá ligado? Que eu vou dar coraçãozinho pra geral, rapaziada É isso aí, tamo junto Deixa o like de herói Se inscreve aqui no canal também, mano Tamo junto É isso, rapaziadinho Tamo junto Amo vocês de coração, mano É nóis